Só pra dar uma brincada Caramba, tu tá com a boca aberta Que burro esses caras Esses caras é muito bons É, tem que ficar assim Olha o tamanho do chatello Caramba, caramba, tá com vida infinita Olha o caramba, eu ia ruxar nele Tô sem vida Puxa Ai, ai, ai Será que será seu jogo? Caraca, viado Ah, não vou nem atirar nele O cara vai ficar salvando Ih, eu tô com pouca bala Seu Caramba Caramba O cara tá fazendo um muro, mano O que adianta você fazer um muro? Eu vou te matar na primeira oportunidade Então toma Ih, você vai querer deixar em mim mesmo Vai levar ali o famoso Tchau 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 Tchau